Sabores de São Paulo é pão. Tudo é sobre pão de queijo. Gente, vamos começar segunda-feira com cara de segunda-feira, né? Porque tá frio, tá gostoso pra se abuletar e no sofá, não é? Ficar bem assim, colhidinho, comendo pão de queijo. Você foi atrás. Não, mas eu fui atrás de cada sabor diferente. Uma receita, Rê, sério, vocês vão curtir muito. Tem pão de queijo de quê? De chocolate, pronto. Tem hambúrguer de pão de queijo. Ai, Pamela. Tem receitinha pra fazer tipo agora na frigideira. Tem uma receita de bolo de pão de queijo. Pamela. Bom, vamos ver o que a Pamela aprontou por aí e depois todo mundo aqui esperando você. Oba. Uai, hoje é dia de pão de queijo, Su? Simbora mergulhar no universo dessa delícia tipicamente mineira e conhecer versões surpreendentes do nosso pãozinho brasileiro. Eu levo a minha vida bem do meu jeitinho. Não sou de fazer, não sou de falar. A Mirani e o Marcelo, eles eram executivos e resolveram mudar de vida. Eles nunca tinham trabalhado com gastronomia, mas os dois são mineiros, terra do pão de queijo. E por que não, né? Trazer esse produto pra São Paulo. Foi um ano de pesquisa e de trabalho até chegar nessa receita? Foi um ano de desenvolvimento até chegar no pão de queijo. É uma massa simples, que a única coisa que ela precisa ter é queijo. E o que foi acontecendo? As grandes empresas foram tirando o queijo do pão de queijo. E aí quando a gente percebeu isso, a gente falou, não, tem alguma coisa que tá estranha. Eu já não conseguia mais comprar pão de queijo na minha casa. A gente falou, não, precisamos ter alguma coisa que seja de verdade. E aí foi um ano até a gente chegar na fórmula que a gente tem hoje. E Marcelo, tem um tipo certo de queijo pra fazer pão de queijo? Em geral, o pão de queijo é feito com queijo canastra. A gente chama de canastra, não é uma denominação de origem, mas é o meia cura. A gente adicionou um outro queijo, que é o parmesão, que ele atribui uma certa intensidade quando você dá aquela primeira mordida. E ele nasce assim na fazenda, né, com a história toda do queijo e tal, como era antigamente e tudo. E depois ele vem pra um apelo mais contemporâneo. E como ele era feito? Com o que tinha no momento, né, o que tinha nas fazendas. As estadas eram muito ruins, então a farinha na época não conseguia chegar até lá. Então fazia isso com o que tinha, que era a mandioca, que na verdade o polvilho é derivado da mandioca. O queijo que tinha? O queijo que tinha na fazenda, o leite e a manteiga, então misturava aquilo tudo e fazia-se o pão de queijo. Isso aqui já é bom? Passamos pra essa mesa ao lado, que é melhor ainda. Vocês criaram, então, novas versões, né, do pão de queijo, trocando o queijo. Foi isso? Isso, é. A gente trocou o queijo e fez alguns ajustezinhos na massa. A gente resolveu brincar um pouco com outros sabores, né, assim, a gente brincou com os grãos, né, e é um pão de queijo que você pode comer com uma salada. Esse você tem quatro grãos nele, linhaça, gergelim, quinoa e semente de girassol. Então é um pão de queijo mais saudável, mais funcional. Esse que você pegou é o gorgonzola. Esse é o gorgonzola. Ele depende do queijo gorgonzola mesmo. Tem um aroma de gorgonzola e a coloração é natural, não tem nada artificial aqui. Não tem nada artificial. Essa é a chita, que é da região dos charcos, no Paraguai, que é o pão de queijo importado. A gente desenvolveu essa aqui com três queijos. Então demos também um toque diferenciado. É a mesma coisa, só muda o formato ou não? Esse muda o queijo também. Mudou o queijo. E esse também recebe pela receita Paraguai e recebe fermento. Esse aqui é uma derivação de um erro na massa. Então a massa estava, como o nosso pão de queijo tem muito queijo, em uma determinada época colocou-se mais queijo, a massa derretia, 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 e nós transformamos em wafer. Então ele é crocante. Ah, maravilhoso. Ele é muito legal. Vocês fazem na maquininha mesmo? A gente faz na máquina de wafer. Isso, e a pessoa coloca na torradeira, tá vendo? Ele é aerado dentro, tem muito queijo. Fica crocante, aí você coloca e faz uma cobertura. Quatro minutinhos na torradeira, ele tá pronto. E ele tá pronto, tá vendo? Colado um requeijão, dois de leio, dois de leio. O céu é o limite, né? Pode dar uma caprichada aí. E esse foi o último, que foi o de chocolate. É chocolate mesmo? São quatro tipos de chocolate na massa. Aqui você pode ver, ó, esse aqui é o chocolate branco, que derreteu, tá misturado com o queijo. Aqui você tem o ao leite, que é o que derrete. E aqui você tem o calete de chocolate meio amargo. E ele todo tem o pó de cacau na massa, 100%. Ele é um pão de queijo mesmo. Ele é um pão de queijo. Eu vou experimentar a pena. O sabor é muito... Ele é surpreendente. Eu nunca comi chocolate com queijo na vida. Ele é muito diferente. É bastante diferente. Não tem nada que se assemelhe em termos de sabor, pra você poder comparar, ele parece. Falou tudo. Eu não sei o que parece. Aqui no Brasil a gente gosta de comer um pãozinho de queijo no café da manhã, no lanche da tarde, né? É, como um petisco, um quitute. Já fora do Brasil não é bem assim. Não. O que é aquilo? Nós temos ali um sanduíche com salada? Isso. Onde que é servido o pão de queijo assim? Alguns países que já tem a cultura do lanche, de comer coisas doces, o salgado não cai bem com o chá na Inglaterra, em Portugal com o café também, com o chá, enfim. Portugal, por exemplo, se come pão de queijo com salada. Com salada. Com salada. Então eles recheiam e no momento salada, antes do almoço, com as refeições, se come pão de queijo. Óbvio que o brasileiro come pão de queijo em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Eu comeria também com arroz, feijão, feijão. Isso, mas o português adotou pão de queijo. Em Portugal e na nossa casa também, se come pão de queijo com salada. É, lá em casa é um pão também com salada, com... Eu sempre, às vezes, chego em casa, tenho, deu uma fominha, não quero comer nada muito pesado, é um pão de queijo com salada. Vocês usam, então, o pão de queijo como o pão, né? Pra rechear com presunto. Isso. Isso. Isso, exatamente. Então aqui você tem, aqui é brincon damasco. Ai, que delícia. Você tem isso em eventos, isso é muito legal, muito especial. Esse aqui é um parma com uma mostarda de jom. Se você coloca no pão, tá vendo que ele tem uns buraquinhos aqui, nós, pão de queijo? Então se você coloca o molho, o molho cai nessas entranhas aqui, nessas cavidades aqui. Então ele recebe muito mais do que um pão, que é uma superfície plana, a farinha deixa ela plana. O queijo volta pro formato, tá vendo? Absorve, né? Absorve. E aí vai da sua, da nossa criatividade, pra criar lanches diferentes. Foi um prazer conhecê-los. Obrigada. Eu vou em busca de mais pessoas criativas em São Paulo, que criaram cada delícia com pão de queijo. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. A Aline é chefe, professora de gastronomia e hoje ela preparou pra gente esta linda mesa recheada de pratos feitos com pão de queijo. Então o pão de queijo, além de ser um salgado superquerido, ele pode ser também a base de várias receitas? Exatamente. Eu tento usar a criatividade na hora de fazer a produção das receitas, pego os receituários, mudo alguns itens e faço alguns testes. E alguns dão muito certo, outros mais ou menos. E aí hoje eu trouxe alguns desses exemplos que deram bem certo. Isso é uma espécie de tapioca de pão de queijo, não é? Exato. Como que você fez? Eu coloco um ovo, coloco duas colheres de polvilho azedo, duas colheres de queijo, pode ser parmesão ou mussarela, misturo, um pouquinho de sal, unto a frigideira com óleo e frito ele. Então o resultado é um pão de queijo e frigideira? Exatamente. Fininho. E aquele, o que que é? Aquela dali é uma pizza de pão de queijo. A massa difere bastante da massa de pizza tradicional porque é feita de tapioca, né? O polvilho. Então na hora que ela assa no forno, ela fica com característica diferente. No caso é mussarela e um pouquinho de sar dela. Ótimo. E aí eu coloquei um pouquinho de tomilho e a pimenta rosa pra dar um tchan, um toque especial no prato. Aqui mais é mais. Queijo na massa e queijo na cobertura também. Exatamente. Fica super saboroso. E essa torta? Essa torta aqui é uma torta de pão de queijo. O recheio pode vir por cima ou o recheio pode vir no meio. No caso, eu preferi colocar o recheio por cima. Normalmente eu faço esse daqui e ainda coloco uma chermola, que é um molho oriental, do norte da África. E coloco abobrinha, batata doce e aí fica uma torta com recheio exposto. Isso aqui faz um sucesso danado. Quando a pessoa prova o recheio misturado com a massa, a pessoa se pergunta, nossa é pão de queijo, é pão de queijo. E aí o pessoal tá doido e come bastante. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. Eita, tá bonito, hein? Já viram. Eita que tá bonito. Nossa. Olha a Pamela. Oi, meninas e meninas. Tudo bom? A gente tá aqui, ó. Vocês tão bem? Vocês tão passando bem, gente? Nossa, tá linda essa... Tá espetacular, né? Alguém já comeu pão de queijo de chocolate? Ainda não. Eu falei que eu perguntei isso, que nunca comi também. A gente tá muito curioso por isso. Vai que vai, porque não é nem doce, nem salgado. Posso começar? Já abriu os trabalhos? Pode, abre os trabalhos. Eu vou pegar esse que tem umas gotas de chocolate de fora, que já dá pra ver, ó. Tá vendo que tem umas gotinhas de chocolate? Eles fazem com um blend de chocolate, então não fica muito doce, fica uma misturinha bem interessante. Então chique falar blend, né? Chique, né? Olha, molhadinho dentro. Olha, com gotículas. Ó, tá vendo? Com gotículas, tia. Molhadinho dentro. Amei. Vai? Não vai dar assim? Eu vou primeiro nesse, que eu fiquei com vontade. Tá, é tema livre aqui? Vai, tia. Eu quero de... Se sirva também. O de chocolate. Porque nunca provei. É bom. Não é muito bom? E essa ideia de usar o pão de queijo como base pra sanduíche, Rê? É bom mesmo. Maravilhoso. Colocando salada, colocando queijo, é que é com presunto. É muito bom, né? Muito bom. Esse é com parma e brie. É parma e brie, né? É isso aí. E tem o de gorgonzola também ali na ponta. Que ao invés de ser feito com queijo meia cura, ele é feito com gorgonzola na massa mesmo do pão de queijo. Nossa. Outra ideia ótima de misturar os queijos que você usa no preparo do pão de queijo pra criar propostas diferentes. Mas aí você põe no saldo doce, agora vai pro salgado. É, então vou. Esse aqui é o de gorgonzola. Ah, esse? Esse aqui. Aquele ali é o de multigrão. Que é um mais fixe. Ele não é nem doce e nem salgado. Eu achei a mesma coisa. De algum jeito ele tá equilibrado ali no meio. Não é? É verdade. Não parece uma sobremesa e não parece um prato salgado. É alguma coisa ali mesmo. Gente, Regina nem fala. Olha que doida do pão de queijo. Ela tá, ó, andando vendo. Quem é que não gosta de pão de queijo? É bom demais. E com essa proposta de você transformar ele em pratos também, você pode comer pão de queijo todo dia da semana. Segunda, terça, quarta, quarta, sexta e sexta e domingo. Eu achei tão bonitinho. Ela falou assim, o que falta no pão de queijo é a massa, é o queijo. É massa com queijo. É tão simples, é? É isso, é tão simples. Gorgonzola, como ela está um absurdo. Absurdamente bom, né? E essa ideia aqui, ó, de colocar na máquina de waffle, de waffle, como você preferir, e aí fica um pão de queijo achatadinho pra comer com requeijão, com doce de leite, com manteiga, bem quentinho. Faz uma pizza. Sabe pizzinha? Ah, é verdade. Ótima ideia, hein? Olha, uma peticinha é boa, né? Faz a peticinha. Verdade, uma peticinha com a massa esponja de queijo, vai o que em cima? Queijo. Tomate de queijo. É, porque redundância, a gente gosta de redundância. Eu amo waffle, gente, também. Vocês viram que nós... Ah, vocês não viram ainda, ia falar, vocês viram que nós aprendemos uma receita? Mas calma, daqui a pouco, antes da receita, deixa eu continuar a prosa aqui. E a chipa? Então, o Fefito sabe o que é. Eu não sei também, tia. Conta, Fefito, se é chipa. É uma massa recheada, gente. E a massa é um pouquinho mais durinha, assim. Mais seca, né? Mais sequinha, mais farelazinha, mas é uma delícia. Então, onde é a chipa? Não sei, mas eu como aqui em São Paulo desde que eu cheguei. No Recife não tem. Aqui tem... Eu perguntei pros dois chefes que nós entrevistamos qual era a diferença de chipa e de pão de queijo. Disseram que era basicamente o formato. Mas eu concordo com você, que várias chipas são mais secas, mais durinhas, né? Abra uma fórmula pra gente ver que a tia tá pegando uma faca. Essa tá recheada de frango. Nunca ouvi falar em chipas. É como se fosse uma empanada, digamos? Não, tia. Não, porque a massa é mais durinha. É como se fosse um pão de queijo mesmo. E essa aqui tem um franguinho dentro. E o que você come assim, Fefito? Essa aqui eu como normalmente é um pouco mais dura. Essa eu já tô curiosa, porque eu acho que é meio macia a massa. A que você come é como a gente mostrou na matéria. Que ela tem o formatinho em meia lua, né? Só que é bem sequinha. É menor. Sabe aqueles bolinhos de queijo sequinhos que a gente comia em fashion segmento? Que colocava ovo em cima? Sei. É igualzinho. Eu amo chipa e amo pão de queijo. A gente falou de pizza? Falamos de pizza. Outra ideia, achata o quê? Achata pão de queijo e coloca recheio. Aqui tem atum, tem queijo. Parece que é uma esfirra aberta. Não é? Parece uma esfirra aberta. Mas é pão de queijo mesmo. Eu vou até levantar. Dá licença. É pão de queijo aqui, ó. Eu chipo. Eu chipo. E essa ideia aqui, Rê, que eu estava bem ao lado dela, a Rê fez... Hum... É a tapioca de pão de queijo. Eu fiz em casa, só que eu fiz só com polvilho. Então eu peguei polvilho doce, polvilho salgado, queijo meia cura, parmesão, misturei com um ovo só, bati e coloquei com um fio de azeite e aí o pão de queijo fez com a texturinha. Rapidinho de fazer. Essa aqui, ao invés dos dois polvilhos, é tapioca. Então é tapioca, queijo meia cura, parmesão, misturou com um ovo, você faz... Vou pegar com a mão mesmo, tá lavadinha, tá? E fica assim, ó, bem fininho. Fica parecendo um omelete. É puro, é gostoso. Dá pra comer como lanche da tarde, café da manhã, dá pra fazer em versões mais leves, mais gordinhas, como o seu coração mandar. Gente, que choque, né? É, um pão de queijo, que é originalmente isso. Exatamente. Pira isso, assim, você compara as coisas, são muito loucas. Olha isso, ó, um redondinho com... É uma mudança muito grande, de formato, de consistência, tudo. Falou tudo, falou tudo. E hambúrguer? Que você usa, ó, o pão de queijo e recheia com carne. Esse aqui, ó, bem o mineirinho, ó, que tem até couve e aquele é de frango, tem com maionese. Então você vai criando tudo também com pão de queijo. Tá faltando receita, não tá, nessa segunda-feira? Tá faltando receita. Vamos de receita? Vamos de receita. Bora lá, anote aí que é babado essa. Opa! E tem o bolo. É ele mesmo. De pão de queijo. É ele mesmo. Refeita prática e deliciosa de bolo de pão de queijo. Anote os ingredientes. Você precisa de 3 xícaras de polvilho azedo, 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 300 gramas de queijo meia cura, 200 gramas de queijo parmesão e 1 colher de sopa de fermento. Na receita você colocou dois tipos de polvilho, né? O azedo e o doce. É fundamental usar os dois pra conseguir um equilíbrio no pão de queijo? Sim, é fundamental porque o polvilho azedo, se você usar somente ele, a massa vai ficar com um gostinho de queijo meia cura, sabe? Aquele que dá uma pegadinha na garganta. Azedinho demais. Exato. Então a gente coloca o doce pra equilibrar. A referência que a gente tem de pão de queijo é esse pão de queijo mineiro, né? Então sempre foi feito com esse blend, com essa mistura e a gente segue esse padrão. Maravilha! E como é que faz? Você coloca o polvilho azedo, os dois polvilhos. Há algumas receitas de pão de queijo que ao invés do óleo usam leite. Eu posso substituir aqui também ou não? Nesse daqui você vai usar os dois. Ah, perfeito. Pelo fato de cebola, você vai querer dar um volume pra ele e aí precisa ter o óleo, que é a gordura, o leite, porque é o líquido e a gordura também. A gente coloca o ovo. Uma vez que homogenizou, a gente vem com o queijo. A única questão é sempre a gente escolher um ovo de qualidade e bater bem por causa do ovo, pra não deixar que fique com aquele cheiro de ovo, que é uma experiência bem desagradável. Ó, bati, misturei bastante, aí agora eu vou colocar o fermento. Ah, o fermento é o último ingrediente, então. É, e aí eu só dou uma mexidinha. Eu nem uso o fuê pra mexer o fermento. Eu uso a espátula, que é só pra misturar. Tem que fazer com que ele já comece a agir, né? Isso. A forma, unta apenas com óleo, deixa bem molhadinho com óleo. Que massa linda! E agora a gente leva pra assar por quanto tempo? 30 minutos, num forno aquecido a 180 graus. Quando dá 28 minutos, eu ligo o dourador, que aí vai deixar crocante, douradinho por cima, bem com cara de pão de queijo. Ai, que maravilha! Então nós vamos esperar esses 30 minutos e aí eu vou levar este bolo de pão de queijo daí pro estúdio. Pode ser? Pode. Fechada. Em Minas Gerais, não fica longe, Minas é logo ali. Tá bem aqui, ó. O bolo de pão de queijo. E a gente quer. Torradinho em cima. Gente, isso é muito bom. Eu falei que era muito bom no meu Instagram. Aí o pessoal falou, ah, eu sempre faço em casa. Então eu descobri que é um sucesso. Você também não sabia? Não. Também não sabia, gente. Mas o pessoal que me segue falou que sempre fez. Ai, que sempre fez. É uma das coisas mais gostosas. E dá pra servir assim, frio ou então quentinho mesmo. Eu comi lá com a chefe direto do forno. Nossa, deve ser uma delícia. E dá pra você colocar algum recheio também, caso você queira. Ó, aqui a gente tem. Calabresa. Já pensou que você colocou uma goiabada bem no meio dele pra ela sair derretida? Olha o miolo como fica. Olha como fica bonito isso. Ó, tia, fica com isso aí. Dá outro pratinho pra gente. Dá pra colocar. Esse tem requeijão? Eu tô achando que tem requeijão nesse aqui. Tem requeijão? Tem requeijão aqui no meio mesmo. Porque você pode pegar a receita que a gente ensinou e colocar recheios na massa mesmo. Esse é o requeijão que vocês estão falando, né? Esse é o requeijão que a gente tá falando. Sabe o que dá vontade de fazer? Deixa eu fazer antes aqui. Pegar essa casquinha que caiu. Parte. Ah, esse craqueladinho. É crocante. É muito gostoso. Eu gosto também desses craquelados de queijo. E ela fez em menos de 30 minutos. Foi 30 minutos de pôr. Vai, tia, vai você que eu tô falando aqui. Vou comer. Fica à vontade. Essa de bisco. Eles estão ali já tricotando ali. Já estão fazendo o quê? Juntando geleia com o bolo. Porque o finalzinho dele é mais lisinho, né? Que o início. Não é muito bom. Interessante. Com a geleia de amora funciona muito, gente. A chefe que fez a geleia também, tá? Ela que faz. Essa geleia de bisco, ela que fez? Isso. Ela precisa serar. A Aline que fez pra gente o bolo, que faz também a geleia. É demais? A geleia nunca comi. É maravilhosa. A de amora. A outra também. Vamos ver de pimenta. E essa mistura de salgado com doce. Tem gente que não gosta, mas com pão de queijo eu acho que orna. Né? Fica bom? É ornativo. É ornativo. Muito bom, Caminata. É ornativo. É muito apimentada? Super ornativo. Não, a de hibisco. Não, geleia de hibisco? Você não quer, Camerinho, um pedacinho? Eu quero experimentar a geleia de hibisco. Tem um garfinho aí, tia? Tem uma colherinha. Pode ser uma colherinha. Essa também é boa, mas a pimenta vai pegar. Qual que é a de hibisco? A de hibisco é essa. A de amora tem um gosto de balinha. Não, essa de hibisco. Peraí, ó. Eu coloco no pão de queijo aqui, ó. Pra não atrapalhar a vida de vocês. Leva ali pra tia. Essa de hibisco. Ai, desculpa. Mexi, vocês estavam vendo aí. A de amora tá aqui também, ó. Aqui, ó. Deixa eu provar de hibisco. Hibisco com pão de queijo. Mas geleia de hibisco é novidade pra mim, hein? Maravilhosa, né? Vamos ver se alguém quiser. Gente, tem goiaba nesse pão de queijo. Ai, é goiabinha. Aonde? É, ó. Olha, geleia de goiaba com hibisco. Naquele lá. Tá saindo a goiabinha de dentro dele. Dá pra ver aqui, ó. E sai um pouquinho de goiaba. Eu até arrepiei. Aqui, até arrepiei de emoção. Foi uma surpresa. Eu mordi, de repente tinha uma goiaba dentro. Eu falei, isso tá bom demais. Amo. É isso mesmo. Nossa, que misturinha boa, né? Eu vou falar. Pode fazer um... Já põe aqui, ó. O Sabores da Cidade de geleia. De geleia. Nossa, que beleza. Porque essa geleia, vou falar, que coisa maravilhosa. E geleia não é nada tão difícil de fazer, né? Só tem um pouco de paciência, porque demora pra curar. Mas é muito gostoso. E você curte o bolo? Muito. O pessoal de casa não deve fazer esse bolo. Vou levar mais uma da de amora. Parabéns. A geleia de amora. Eu achei com gosto de de balinha. De balinha? Sim, amei. É. O seu preferido amora? O meu é preferido hibisco. Não, eu amei o de hibisco. Mas é que um é chique e outro é pop. É porque quando... Qual que é chique? Hibisco? A chique é hibisco. A amora é pop. E as duas são ótimas. E a de pimenta é uma delícia, mas vocês não gostam de pimenta? É pop porque lembra aquela balinha da gente, que a gente compra quando criança, sabe? Sim, sim. O papo é pop, como diz o Bertrand e o Sigurd. Sabe qual geleia eu comi? É muita pimentada de pimenta? Prova. Vai, vai. Pega bastante, Pepito. Ficou até animadinho nessa segunda vez. Mas pega bastante. Eu peguei um pouquinho, mas vai. Ele tá se aventurando no mundo da pimenta. Eu já peguei, já catei que ele tá... Nossa, é boa! Alguém ia contar uma história. Não, eu ia falar que eu comi uma geleia de cebola. De cebola. Olha. Acabou pra mim. Era só isso que eu queria dizer. Mas acho que combina. Você é boa caramelizada, vira uma geleia depois. Era muito bom. Eu colocava nos queijinhos, assim, uma de cebola e uma de gengibre. Alguém tem que ensinar pra gente mesmo a fazer. Você. Eu, eu. Tá bom, eu ensino. Eu ensino sabores e faz. Vamos fazer sabores de geleia. Não é? Isso é crocantinho, hein? Vocês iam gostar de sabores de geleia? Conta pra gente lá no Insta do Mulheres. Aí a gente faz uns sabores sobre geleia de cebola, de gengibre, de pisco. Legal, eu adoro. Isso tudo. Ai, daqui a pouco tem bistequinha. Ah! Vai dar uma... Só uma entradinha. Uma bistequinha. Só uma bistequinha. Entradinha, pão, pão, pão. Você tá de ponto? Eu tô de ponto. Eu vou, então, agradecer o pessoal que fez essa mesa deliciosa pra gente. Então, a chefe Aline que ensinou o pão de queijo de bolo. O arroba dela é Cher Moula Culinária. Aí o pessoal que trouxe esses pães de queijo bem diversificados, de chocolate, é o pessoal do Formagem Mineiro. Arroba Formagem Mineiro. E esses hambúrgueres aqui deliciosos é do Pibus. Arroba Pibus Hambúrguer. Onde fica formagem? Você sabe, Mineiro? Ah, formagem tem uma aqui pertinho da gente, nos jardins mesmo. E tem uma, acho que em Moema. Bom saber. Bom saber, né? Anotado, Morey. Muito bom saber. Eles vendem congelados. Isso fica a dica. Muito bem. Parabéns também, minha. Vocês comeram bem, gente? Não, a gente vai fazer o programa daqui hoje. Aqui, ó, 2h30. Começamos bem, né, o programa? Vamos fazer o programa daqui, porque tem muita coisa pra degustar. Foi dos melhores sabores. Você gostou? Eu achei você super empolgadinho. Nossa, eu tô muito empolgada. E essa geleia de pimenta, amiga? Dos melhores sabores. Maravilhosa. Leva a geleia e come. O que você falou que vai ter? Bistequinha. Bisteca com geleia. Com creme de leite gostoso. E tem sobremesa mais tarde também, né? Tem sobremesa mais tarde. E tem a hora que der uma fominha assim, boba, tem um pãozinho de queijo. A tarde tá só começando e as gordiças também, né? Parabéns. Ainda bem, que sorte a nossa. Verdade. Muito bom, tia. Vou lá fofocar. Vamos lá fofocar. Que pena, tchau, meu amor. Um beijo. Obrigada. Beijo, Cepito. Obrigada. Boa fofoca pra vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns de queijo. Obrigada. A gente sai pro lanchinho. Igual a festa. Queixinha de pão de queijo? Vou levar uma pirequizinha aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Rapidinho, só vou entrar aqui pra deixar um pão de queijinho aqui, ó. Pra vocês ficarem à vontade, tá bom? Que depois dá uma vontade, pronto. Tchau. 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 Tchau.